E aí galerinha, firmeza M2Gamer de volta com mais um videozinho e agora falando sobre o jogo Cyber Hunter Cyber Hunter é um jogo muito bacana, está fazendo bastante sucesso entre a galera E eu gostei mesmo de jogar esse game, é um jogo bem dinâmico, um jogo versátil Onde você pode fazer diversas coisas dentro do jogo, tá? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de HUDs, HUDs também, sensibilidade e outras coisas Eu sei que, ai meu Deus, mas você não é pro play, você não joga bem, não sei o que Não, beleza pessoal, não posso jogar muito bem, mas eu posso passar dicas para vocês E quem sabe a minha dica seja boa para vocês, encaixe bem na sua jogabilidade, tranquilo? Pessoal, vou falar um pouco sobre HUD aqui A minha HUD, pessoal, eu jogo com a HUD de 3 dedos, minha HUDzinha é a HUDzinha de 3 dedos Minha HUDzinha é assim galera, desse jeito aqui, ó Eu gosto muito de utilizar essa HUD, jóia, gosto muito mesmo Mas tem pessoas também que jogam 4 dedos, tem pessoas que jogam com 2 dedos Tem pessoas que jogam com 5 dedos, enfim, tem pessoas que jogam de diversos tipos de jeito Mas a minha HUDzinha que eu gosto de jogar é essa HUDzinha de 3 dedos Muito bacana, a HUDzinha rápida, onde você pode fazer diversas coisas Eu usei o botão extra aqui, esse botãozinho que eu estou mexendo agora aqui, vocês estão vendo na tela aí, ó Esse botãozinho extra é o botãozinho de trocar arma rápida Também pode trocar aqui, eu me acostumei a trocar desse jeito aqui, ó Onde troca arma normalmente, mas também você pode trocar rápido aqui nesse botãozinho Outros botões extras podem ser adicionados Que é o botão de habilidade, mas eu não me acostumei a usar esse botão de habilidade Então eu uso minha habilidade aqui mesmo, do lado da arma, tá? Então pessoal, essa minha HUDzinha aqui, quem quiser testar, muito bacana, tá aí, pode se divertir com essa HUD, jóia? Então vamos sair aqui, não vou salvar, vou mexer nas configurações não, jóia? Eu não uso tiro automático, também, mas sensibilidade, sensibilidade alta, jóia? Sensibilidade alta Eu posso aumentar mais um pouquinho? Posso Mas eu gosto de jogar com essa sensibilidade aqui no alto, tá? Porque a jogabilidade do Cyberhunter, quer ou não, é um pouco travada Então você tem que aumentar a sensibilidade Pessoal, pra questão de... Ó, e os gráficos também, pessoal, os gráficos que eu jogo aqui pra fazer o vídeo é tudo no alto, firmeza? Ó, tudo no alto Ó, vou confirmar isso aqui, ó É tudo no alto, pra ficar uma gameplay bem bonitinha, jóia? Aumentei a distância de visão, a minha tela aumentou ainda mais Ficou bem da hora, então vou testar a HUDz pra vocês aqui, ó Um exemplo, eu tô jogando... Vai ficar um puto de barulho, mano, os caras tão tirando, mas depois eu diminuo o áudio no vídeo, tá? Beleza, eu avistei o inimigo ali Eu posso dar um combo bem rápido de Sniper e AR Como M2, ó, eu vou pegar aqui Vou botar minha mirinha ali, ó Pum, já foi o tiro de Sniper, troquei pra minha AR Puxei e já foi, ó, bem rápido Eu usei o botão de troca de arma rápida Ele te auxilia muito a você fazer esse movimento de troca de arma Porque é bom você dar uma Sniper no teu inimigo E completar com um combo de AR ou de outra arma É... outra arma que você gosta de jogar Outra coisa também, eu gosto de jogar com essa cruzetinha aqui, ó Ele é muito boa, você pode... Ó, vou dar um Kickscope, você pode parar aqui, ó E cravar aqui E fazer o Kickscope, ó Pum, Kickscope, tocou de arma Já puxou a mira Pimba Ó, já foi, ó, na cabeça, beleza? O que acontece? A troca de arma aqui, pessoal, é um pouco lenta Não é tão rápido igual a troca de arma do PUBG Mas você pode fazer o combo de... De... De Sniper e AR Também você pode ficar agachando Ó, agachando pra você também desviar um pouco da bala Pular pra um lado, pular pro outro Mirar Dar o tiro de AR Trocar pra arma E fazer Dá uma esquiva Pra frente Tiro Dá uma esquiva pra trás Tiro Troca de arma Puxou a Sniper Pum Deu o tiro de Sniper Tiro de AR Abaixou Subiu Então essa HUD aqui é muito bacana Você pode fazer Diversos tipos De coisas Usando essa HUD Mas Tem pessoas que também jogam com HUD de 4 dedos Tem pessoas que usam HUD de 5 Dá pra fazer bastante coisa Eu vou dar um tiro no carinha E ver se vai marcar ele ali, ó Marcou O que que escopou no maluquinho ali agora? Paradinha ali, ó Pegou, tá vendo? É muito boa Essa mira que você pode puxar E dar um tiro bem rápido com ela Deixa eu carregar aqui O maluquinho ali Ó, acertei, tá vendo? Rápido, bem rápido, ó Então esquivada Pimba, 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 pimba Você pode também atirar, velho Assim, ó Se movimentando Com a HUD de 3 dedos A vantagem é essa Ou 4 dedos, enfim Você pode atirar assim, ó Vou também atirar com a bazuca Com a arma de fogo ali Com a bolota ali, ó Chama-se arma de bolota Com a bola de fogo Eu posso ficar desviando Dos... Do... Da bolota dele E atirando, ó Eu posso ficar Atirando e desviando, beleza? Por isso que é bom jogar com mais De um dedo Eu acho bem bacana Mas tem gente que joga bem Com dois dedos também Então isso não influencia muito, tá? Então pessoal Essa aqui é o... É a minha... Tutorial não É o meu... É a minha HUD, né? Tutorial Fica bem estranho Então essa aqui é a minha dica Para vocês Sobre HUD Sobre HUDzinha, tá? Essa HUD de 3 dedos É muito boa Quem quiser testar Pode testar Fique à vontade Porque ela é bacana demais, tá? Para você fazer combo De AR Sniper É excelente Essa troca de arma rápida Também aqui, ó Ajuda muito, tá? Então pessoal Espero que tenha ajudado vocês aí Em relação a questão de HUD E a questão de sensibilidade Eu uso sensibilidade no alto Eu aconselho vocês A usar sensibilidade no alto E um pouco além do alto Porque o jogo é um pouco Meio travado A movimentação Então se você jogar Usar uma sensibilidade baixa Vai ficar estranho Eu acho que fica estranho Então é bom vocês Usar sensibilidade no alto Firmeza, pessoal? Então tamo junto Forte abraço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso vocês tenham dúvidas Ou querem que eu teste Outras HUDs Só mandar pra mim nos comentários Firmeza? Tamo junto Forte abraço Valeu, falou E é nóis, galera Valeu!